Oi, tudo bem contigo? Eu sou a Vitória Zatoni e hoje tenho alguns recados paroquiais. Atenção, aguenta aí que eu preciso falar algumas coisas. Primeira dela, ó, que eu quero dar. Vocês estão percebendo que aumentamos um vaso aqui. Agora nós temos uma Ficus Virata maravilhosa. Quero agradecer a minha amiga Aline, que me avisou que lá no Mufato da Avenida JK estavam todas as Ficus Viratas por R$19,90. Gente, maravilhosa. Sempre que ter, ela tá meio caidinha assim em alguns olhos porque, né, quando elas ficam em mercados, elas não ficam felizes, ficam tristinhas, ninguém cuida, ficam lá esperando alguém pra comprar e dar um amor. Não comprei a minha já, elas são caríssimas, gente. Só quem já quis comprar uma Ficus Virata sabe o quanto essa planta é cara. Então, ó, nossa Urban Jungle aqui está ficando completa, né? Já completamos ela com mais um vaso lindo, maravilhoso, uma planta que eu sempre quis, baratíssima. Obrigada, Aline. Beijo. O que mais temos aqui pra dizer? Gente, vídeo hoje especial, né? Porque quinta-feira... Quase não saiu quinta-feira hoje. Fiquei pensando no dia, tá? Quinta-feira, então. Hoje, quinta-feira, teremos um vídeo especial de comprinhas. Não teremos vídeo de transformação, tá? Mas aguenta aí, por quê? Porque amanhã também teremos outros vídeos de comprinhas. Então, essa semana teremos dois vídeos de comprinhas. Porque na terça-feira tivemos o quê? Vídeo da minha e do Paraguai, porque comprei um celular novo pra gente gravar por aqui. Porque pra quem não sabe, gravo tudo do meu celular desde o início do canal. Então, precisava, né? De um celular novo. Contei tudo pra vocês, agradeci vocês demais no vídeo anterior. Então, já vejam esse vídeo. O que vocês estão achando, então? Já comenta aqui embaixo que eu quero saber o que vocês estão achando das imagens novas, né? Da qualidade dos vídeos que eu tô entregando pra vocês. Espero que esteja melhor por aí. Então, estamos de suprimentos e materiais novos aqui pra gravar pro canal. Já já vai chegar iluminação nova também. Então, né? Já vou deixar aqui um gostinho, um sabor do que vem por aí. E, ó, como falei, amanhã teremos vídeos de comprinhas de novo. Por quê? Porque será, ó, ó. Segura, segura. Pega essa informação. Pega essa informação, espero que vocês estejam prestando atenção até aqui. Amanhã teremos vídeos de comprinhas na sexta-feira. Porém, especificamente garimpos que eu comprei e vou colocar na Solar. Então, presta atenção que amanhã tudo que eu postar no vídeo de comprinhas, vocês vão poder comprar. Eu vou colocar como os links pra vocês. Eu vou provar as peças que eu escolhi lá no garimpo e que estarão na Solar pra disposição de vocês, se vocês quiserem comprar. Então, vamos começar a fazer esses vídeos com mais frequência por aqui. Eu vou garimpar algumas pecinhas pro Solar e tal. Vou provando também pecinhas que a minha mãe garimpe, né? Também, eventualmente, eventualmente, pra quem pegou essa turma eventualmente lá no Instagram e riu comigo. Que mais? Eu acho que é isso, gente. Então, ó, se você quiser, tem muita roupinha nova que eu já tô olhando ali. Eu tenho muita roupinha massa que vai entrar no vídeo de amanhã. Assim como essas que eu vou mostrar pra vocês. No vídeo de hoje, são todas minhas. Ficarão pra mim, não estarão no Solar. Mas amanhã... Já, ó, ativa a tua notificação. Se inscreve aí pra você não perder o vídeo de amanhã. Então, vamos lá pra ver as minhas comprinhas. Que falei demais já, mas precisava dar alguns recados. Vou começar já com... Com tudo. Ó, base sóbvia porque vou provar uns casaquinhos. Não comprei muita coisa porque estou me contendo. Que já tô fazendo, né? Eu já tô comprando demais agora pra esse inverno. Então, como já refiz muito do meu guarda-roupa. Que vocês sempre me perguntam, né? Pra onde vai tanto que eu compro. Misericórdia, hoje tô faladeira. Me aguentem aí. Que vocês estão reclamando que os vídeos estão com menos tempo. Ó, vocês me assistam. Segurem essa taxa de retenção aí. Não quero ninguém com o dedinho nervoso pulando o vídeo, hein? Ó, vou começar com essa jaquetinha. Que, ó, não foi muita coisa, como eu falei. Que comprei hoje, mas são pecinhas... Daquele sabor, hein? Ó, perfeição. Perfeição. Já vou provando. O que que é? O que que é essa maravilha? Essa maravilha, tá? Já mostro a etiqueta pra vocês. É couro legítimo, tá? Por dois reais. Pega essa. Eu não tinha nenhuma jaqueta de couro marrom. E olha isso. Você vê que ela é couro, assim, perfeita. Tá? E pelo que tá escrito na etiqueta, é couro de porco. Então, é um couro bem grosso, assim. Enfim, é uma peça de extrema qualidade, né, gente? Maravilhosa. Uma peça linda, linda, linda. Num marronzinho, que eu não tinha nenhuma jaqueta nessa qualidade. Perfeita, né? A própria perfeição. Então, eu vou tirar, vou mostrar pra vocês a marca Van Arme. Ai, gente, olha. A qualidade, assim, é indiscutível, né? E aí que eu falei pra vocês a informação sobre o couro e tal, tá nesta etiqueta aqui do lado. Vocês conseguem enxergar aí direitinho? Ainda tô me acostumando com o foco dessa câmera nova do meu celular novo. E aí, por dentro, eu vou mostrar pra vocês também. Olha como ela tá nova. Nova. Não tem um pontinho fora do lugar. O forro super, super, super novinho. Super ótimo. Uma... Comendo cabelo aqui. Uma jaqueta perfeita, gente. Nossa, essa aqui vai pra minha coleção pra vida inteira, né? Que só quem tem peça de couro legítimo sabe o quanto é perfeita. Então, assim, uma jaqueta pra vida, vida toda. E se tiver sobrinhos, né? Porque não pretendo ter filhos. Se tiver sobrinhos, eventualmente. Vai, vou passar pra próxima geração. Maravilhoso. Amei. Selo tudo pra mim. Porque essa peça aqui é pra passar de geração em geração. Aí, ó. Já tirei. Deixei ela já lá penduradinha. Porque couro, quando amassa, também é chato, né? Então, já tomo todo cuidado, deixo sempre no cabide. Já pego essa dica por aí também. Aí, antes da provada, já tô com pressa hoje, parece. Como sempre. Me desembesta pra falar. Ó. Etiquetinha. Não dá pra ver muito bem, né? O que que temos aqui escrito? Tá escrito... Lesanges. Lesanges. É a marca. E esse também me deu um trabalho, gente. Esse blazer. Ele é lindo, maravilhoso. Ó. O tecido, tá vendo? Que é um... Tipo um suede, assim. Parece. Que ele é bem... Ele todo meio peludinho, assim. Diferente. Então, vou colocar pra vocês. E daí, vocês olhem os botões dele, tá? E aí, eu já vou dizer por que que ele me deu trabalho. Porque ele veio primeiro, assim, ó. Todo costurado aqui. Com uma linha nada a ver que a pessoa, né? O dono antigo deve ter costurado. E provavelmente não retirou... Não costurou com a linha que era da cor. Então, eu tive que desfazer essa costura. Refazer ela aqui por dentro. Pra não ficar feio. E também, na parte de trás aqui, tava descosturada. Essa costura aqui, ó. Da parte de trás. Esse daqui, eu cheguei até a provar ele no vídeo de garimpo. Vocês chegaram a ver? Ó. Mudei a cor dos botões. Quem percebe? Já vou deixar aí na tela um take de como eles eram. Utilizei aquela técnica maravilhosa de pintar com esmalte. Pra quem já viu aqui no canal. Vocês sabem muito bem, tá? No último vídeo de transformações, eu fiz isso numa parca. E já deixei aqui essa dica. E olha só. Aqui estão os botões novinhos, ó. Que eu pintei de uma cor que ficou muito mais harmônica, né? Do que aquele laranja e tal que tava antes. Ficou assim, verdinho. E aquela coisa. A gente já aproveita os botões. Não precisa trocar, né? E não precisa descartar também os botões. A gente pinta com esmalte, aproveita a peça, deixa ela com uma cara nova. Super fácil. Não sai na lavagem. E fica muito mais harmônico. Então, vamos lá. Vou deixar já aqui. As próximas são basiquetes. Mas basiquetes que eu uso muito. Então, assim. Olha a qualidade dessa pecinha. Gente, super novinha. Eu amo. Vocês sabem, né? Eu sou suspeita pra falar dessas blusinhas, assim. Uns pelos do Olavo. Porque eles estavam deitados em cima da cadeira agora há pouco. Mas já foi pro seu aposento lá em cima do guarda-roupa. Vocês conhecem bem. Ó. Blusinha branca. Linda, linda. De malha. Não tem marca, mas é aquela coisa. Recomendo demais. Se você puder aderir, isso aqui é ótimo pra você ter no guarda-roupa. Essas blusinhas gostosinhas, assim. Que dá pra fazer sobreposição. Dá pra você pôr por baixo de uma blusinha de lã, assim. Pra já ficar quentinha. Pra fazer aquela segunda pele mesmo. Ou colocar por baixo de um casaco mais pesado. Eu que não gosto de usar muita coisa. Coloco só uma blusinha. Coloco um casaco pesado bem quentinho, assim. Já me sinto quentinho e confortável. Então, uso demais essas blusinhas. Pra jogar com jeans, enfim. Basiquete, né, gente? Acho que não preciso nem provar pra vocês essa pecinha aqui. Que vocês já imaginam. Blusinha de manga comprida, branquinha, coringa. Recomendo muito você ter no seu guarda-roupa. Porque ela versatiliza bastante. Que mais? Ó. Já daria aqui, ó. Tá vendo o lookinho? Branquinha e o blazerzinho. Tá vendo? Assim como eu tô, ó. A listradinha e o blazer. Entende o que eu tô falando? Como o branco, enfim. O preto. Eles são cores que já contracenam legal aí no guarda-roupa. Pois, muito bem. Aí a próxima vocês viram também. Que inclusive teve uma maravilhosa que falou que era professora de ciências. E que tinha amado essa peça. Olha só. A cara dela mesmo. A cara de uma professora de ciências. Porque, ó. Todos os planetas. Achei muito legal essa peça. Give me some space. Me dá um espaço. Achei tudo, ó. E daí tem todos os planetinhas ali. E não sei se vocês conseguem enxergar. Vou colocar bem pertinho, assim, das letras. Olha lá. A nuance. Que ela é toda brilhosinha. Vocês conseguem enxergar por aí? Como ela é brilhosinha? Conseguem, né? Acho que sim. E os planetinhas, não. Mas os planetinhas são lindos. Desenhados. Todos coloridos. Olha lá. Dá pra ver. Legal, né? Daí. Então, aquela coisa. Carvisetinha estampada também amo, né? Adoro jogar com um jeans, ó. Como eu tô usando por aqui. Joga com um jeanzinho. Joga um blazer por cima. Uma jaquetinha. Enfim. T-shirt, assim, colorida. Divertida. Também é super legal de ter no guarda-roupa. Tenho várias. E a maioria tudo garimpada, sim. Então, essas diferentes legais. Super você acha no garimpo. Que mais? Que mais? Ó, outra coisa que eu gosto de comprar bastante. Tô falando pra vocês que eu tô comprando agora só coisas que eu realmente tô sentindo falta. Ou que uso muito mesmo, né? E peças diferentes. Peças, assim, com potencial e tal. Como esse blazer, por exemplo. Como aquele primeiro que eu provei de couro. Que é uma peça que vai ficar no meu guarda-roupa. Essa daqui também tô sempre precisando, ó. Rolador Academia. Essa da Adidas. Também bonitinha. Eu não consigo usar fechadinha, sim. Então, fechadinha que eu digo, tipo, até embaixo, né? Comprida. Não fechada. Comprida. Então, eu gosto de usar cropped. Vocês sabem muito bem. Porque eu sinto muito calor na academia e tal. Eu fico bastante, né? Com bastante suor. Se eu usar alguma coisa mais fechada. Nossa, fico com duas pizzas aqui embaixo. Não dou conta. Aqui, no geral, assim, eu não fico suada. Mas embaixo do braço, gente do céu. Não tem quem aguente. Então, o que que eu faço? Eu vou cortar ela. E vou fazer como se fosse um croppedzinho, ó. Presta atenção. Quero deixar ela só a blusinha mesmo pra usar com o shortinho, sabe? Então, eu vou cortar ela num croppedzinho que eu uso mais. Aí, não transpiro tanto. Não é mesmo? Com a barriguinha já meio de fora, assim. Ela já fica menos me pegando. Não sei se isso é uma impressão. Mas, enfim. Porque não faz muito sentido, né? Mas é isso. Na minha cabeça faz sentido. Juro por Deus. Ponte e vozes na minha cabeça. Dona Adidas. Ali, ó. Etiquetinha da Dona Adidas. Etiquetinha não, né? Um logotipo ali, bordado. A etiqueta está, ó, cortada. Eu deixo pra vocês verem, né? Depois eu só corto ali. E, ó, temos aqui escrito Clima Cool. A pessoa cortou uma etiqueta e deixou a outra. Temos etiqueta por dentro? Não, não temos. Temos só essas e daí na parte de trás, ó, temos um detalhe, assim, bem legal. Não sei. Eu sei que ela é toda cheia dos quereis, assim, sabe? Pra se fazer confortável e vestir bem. Essa daqui eu quero provar, porque eu quero ver como é que ela vai ficar no corpo. E eu não provei ainda. Aguenta aí. Bem justinha, embaladinha a vácuo. Gostei, ó. Ela veste bem e tal. Porém, assim eu não me sinto confortável. Então, o que que eu faço? Vou cortá-la num croppedzinho, então, pra ela já ficar assim, ó. Desse padrão. Vou fazer a barrinha e tal. Cortar ela bonitinha, gente. É bem confortável, tá? E ela tem, ó, esse material, assim, que deixa você transpirar bem, né? Enfim. Aí já gostei bastante. Gente, é isso. Quando eu transformar ela, mostro pra vocês mais pra frente. Aí a próxima, olha só, gente. Eu tô achando que essa calça vai ficar grande pra mim, não sei porquê. Mas essa daqui, uma moça que me conhece lá do Berichó, ela achou no bolo e falou assim, hum, essa calça aqui é a tua cara. Eu acho que tu vai gostar. Pega ela pra tu ver. Peguei e não é que é, ó, a Animale. Maravilhosa. Ela tem toda, ó, por dentro, toda forradinha, assim, nesse animal print. Tanto na frente quanto atrás. Ó, um animal print diferente. Vocês conseguem ver aí? Conseguem, né? Ó, aqui e aqui. Ela é toda, tipo, os borros. Os borros. Dicção ficou com Deus. Os borros. Tanto na parte de trás quanto na parte da frente. São nesse animal print. Aí ela fecha com aquele tchu-tchu assim, ó. Tá vendo? Típico de calça de ofertaria. Você só faz tuque. Agarra o ganchinho e daí prende ali no botãozinho, tá? Atrás temos dois bolsinhos assim, bem típicos de calça de ofertaria. E ela é esse vermelho, vinho, burgunde. Enfim, o que você quiser chamar, o que você estiver vendo por aí. Listrada com preto, tá? Riscas em preto. Então, vamos ver como é que ela vai ficar. Eu não estou com medo. Eu acho que ela vai ficar grande na cintura. Só por ver assim, eu já acho. Mas estou assim, apreensiva. Se não der certo, já aviso que ela estará na solar. Já aviso que ela vai pra solar. Então, já fiquem de olho também. Se ela não me servir, eu acredito que ela entre pra solar. Porque as coisas que eu não estou ficando estão indo todas para a dona solar curadoria, né? Lá na Shopee. Vou deixar já, gente, aqui também, embaixo na descrição, o link da loja do brechó da minha mãe. Pra quem não conhece, ficaram conhecendo então. Desce aqui, clica na descrição, solar curadoria na Shopee. Sabor, vamos provar essa aqui. Ó, coloquei com a camisetinha do Give Me Some Space, só pra vocês verem, né? Porque com a outra não ia incomodar nadinha. Mas, ó, ela ficou bem grande pra mim. Na etiqueta diz 36, mas ela veste um 38, 40, tá? Porque ela fica, ó, solta aqui pra mim e eu uso 36, algumas peças 38. Eu acho que ela veste um 38 pra 40. Ela é uma peça bem grande aqui pra mim, ó. Teria que fazer um ajuste grande. Porém, como estou com muitas peças no meu guarda-roupa, vou liberá-la para a solar. Então, já vou, né, enviá-la à minha mãe e ela providenciará que ela ser postada por lá. Ela fica muito bonita aqui no popó, ó. Vocês já podem ver, olha como ela desenha bem. Tô apaixonada por essa calça, tenho certeza que você também estará. E ela poderá ser sua. Então, ó, adorei ela, tá? Linda, linda. É uma calça linda da Animale, né, gente? Pelo amor de Deus. Marca perfeita, ótima. Veste muito bem, porém, pra mim, teria que ajustar. Mas, como estou com muitas coisas, vou passar na para solar. Voltei aqui com o meu uniformezinho do início. Porque temos calçados pra finalizar, como sempre. Vou começar... Gente, hoje não vou gravar na mesa, porque você tá usando a mesa, então vou mostrar aqui pra vocês. Mas deixo os takes deles no pé, tá? Pra vocês verem bem. Esse aqui que tem que dar os lacinhos. Peraí que eu vou dar um lacinho nesse aqui pra mostrar pra vocês como ele tinha. Ah lá, dei o lacinho nele. Coisa mais linda, ó, aqui. E eu sou apaixonada em roupa, assim, desde que eu sou criança, gente. Eu lembro, assim, ó, de quando eu tinha os meus 5, 6 anos e minha mãe comprou o primeiro mocassim pra mim. Que eu tenho foto com ele, eu não queria tirar ele do pé. Porque eu achei uma peça, assim, extremamente confortável. E eu adoro. Pode dizer o que for, mas olha isso. Sério, eu sou apaixonada. E é couro legítimo, tá? Olha a qualidade dessa peça. E eu vou dizer pra vocês que eu já lavei, tirei a etiqueta e botei de volta. Ó, olha como ele tá. Eu acho que ele não foi, não chegou nem a ser utilizado. Porque ele tava com essa... Esse adesivinho, assim, sabe? Bem coladinho. Agora já não tá tanto, porque eu que recolei ele ali só pra vocês verem. Do número. Então eu acho que a pessoa nem... Ou sei lá de onde ele veio. Porque, ó, não chegou nem a ser... A tirar esse adesivo. E ele tá, assim, com um solado novo. Ele não tem marca de uso, sabe? Então eu acho que a pessoa não chegou nem a utilizar. E olha isso, que coisa mais fofa. Ele é todo bordado em miçanguinhas, assim. Coisa mais bela. Eu amo, amo, amo. É muito confortável usar isso daqui, cara. Isso aqui é o que há de conforto. Que parece que ele abraça o teu pé. Isso aqui também, ó. Não deixa deslizar. Você não escorrega. Eu amo moca, sim. Então, assim, de couro mesmo, assim, grosso. Pra você ver que é uma peça ótima por esse preço, né? Sem comentários. É tudo que a gente ama. Aí também, ó. Essa daqui é uma peça que eu acredito que serve o marezo. Algo assim. Mas ela está apagada. Porém, assim, eu juro pra vocês que vocês não vão conseguir ver. Mas eu acho que eu consigo enxergar um A ali, ó. Que já foi apagado. Sabe? Que é aquele A de arezo, assim, meio metálico. Então. E aí aqui embaixo está escrito, ó. Couro legítimo. Ela está até que bem usada, né? Essa peça. Mas está ótima ainda, ó. O saltinho, o taquinho está bem conservado e tal. E couro, né, gente? Uma peça de couro que a gente sabe que dando um amor, ela dura pro resto da vida. Então, pouco me importa que o seu lado dela está pouco usado. E eu ia tornar ela usada mesmo. Então, não tô nem aí. Linda de couro de cobra, do jeito que eu amo. É um mulhezinho, não é mesmo? Uma altura ótima, que não é aquele salto, assim, tão alto. É um salto confortável, mais grosso, né? Um salto largo, assim. Então, vocês já estão vendo aí no pé. Fica lindo. Eu amo pra usar com preto, com marrom, com cinza, com bege, enfim. Dá super, bem coringão. Vocês sabem que eu adoro combinar animal print. Tenho bota de animal print, assim, de cobra. Tenho escarpão. E agora tenho um mulhezinho que eu amo, particularmente uso mesmo. Eu adoro essa estampa, assim, pra você jogar num lookinho. Então, a próxima também era uma que eu não tinha nenhuma cor. Gente, olha essa bota. Ai, um minuto de silêncio. Também, ó. Verocudio. Codio. 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 É isso. Não, cuodio. Que é made in Italy. Como é que se fala couro em italiano? Não sei. O Stefan sabe que é ele que fala italiano, né? Então, eu vou pedir pra ele me falar depois como é que pronuncia. Pausa nesse vídeo pra essa pronúncia. Mas a pronúncia verdadeira é verocuodio. Me siga para mais traduções, tudo pra mim. Mas, ó. Tá escrito lá embaixo. Couro legítimo, né? Que é verocuodio. Enfim, ali pra vocês verem. Ela é belíssima. É um beige, assim, escuro. Enfim, marrom claro. Como você preferir também. Porque eu sempre digo que a cor é a gosto do freguês. Pra mim é um beige escuro, assim, maravilhosa. Aqui, ó. Eu acredito que eu precisaria só trocar o taquinho. Mas isso é bem baratinho também pra você colocar no sapateiro. E por dentro eu coloquei algumas tacolas. Eu vou tirar. Peraí, aqui eu seco, ó. Essa é a dica. Eu seco essas botas, assim, que elas são mais, tá vendo? Desse couro mais molenga, assim, camurça, enfim. Por que que eu coloco as sacolas? Pra deixar ela secando bonitinha, assim, no formato. Sabe? Então ela não seca toda a troncha. Ela já seca bonitinha no formato. Pra não ocorrerem acidentes, né? Pra ela não ficar meio troncha na secagem. Então eu coloco as sacolas. Peraí que eu vou tirar pra gente ver a marca dela. Que eu sei que tem uma marca legal ali por dentro. Ah lá, tão vendo como ela já secou, assim, bonitinha no formato, ó? Ela não fica com aquelas dobras e tal. Por isso que eu coloco, assim, bastante sacola, enfim. Limpinha, né, sacola, gente? Depois que você lava. E daí ela fica certinho no formatinho, já. Não fica naquelas dobras e tal. Aí a marca dela, pelo que eu estou vendo aqui dentro, eu não vou conseguir mostrar, gente. Porque até pra mim tá difícil, ó. A etiqueta tá lá embaixo. E é Rafael Salato, Roma. De Roma, na Itália. Linda, né? Perfeita. Não tinha nenhuma nessa cor. Vou mandar fazer aqui o taquinho pra eu utilizar. Aqui em pó acho que é 10 pila pra você mandar botar o taquinho no sapateiro. Vou mandar lá no sapateiro e vou usar muito, tenho certeza. Ó, já dava aqui no lookinho. Olha que lindo. Esse badge com as listras aqui e o jeans. Perfeita. Por essa quinta ficamos por aqui. Você já vai me deixando o teu likeão de extrema importância por aqui. E também se inscrevendo. Se você assistiu até aqui e não for inscrito, se inscreva neste canal. Ative sua notificação pra você não perder nos próximos vídeos. E é isso. A gente se vê sempre no próximo. Obrigada pelo carinho. Não esqueça que amanhã temos vídeo de comprinhas de novo. Tá? Não tirei os 5 formas de usar da sexta-feira. Mas amanhã é um especial. Porque eu quero gravar essas comprinhas já. E já soltar amanhã. Pra vocês poderem já comprar no final de semana. Essas peças maravilhosas. Que eu vou postar na Solar. Então, junto com a minha mãe. Então, um beijo. Até amanhã. Tchau. Tchau.